Nós vamos ver agora um VT pra você saber que papel bolha é realmente um papel muito resistente e que vai aguentar esse desafio. Certo, vamos ver. Então pode rodar, por favor. Vamos ver. Pode rodar. Vamos ver, eu falei, vamos ver. Olá, queridos telespectadores. Saberina Sato daqui a pouco será julgada nas cataradas de Iguaçu e nós preocupados com a segurança desta menina. Vamos testar alguns produtos, produtos frágeis para que nada de mal aconteça. Não pode acontecer nada. E vamos aos testes, professor. Nós vamos embalar primeiro esses produtos, já que Saberina Sato será embalada em papel bolha e jogaremos desta baixa altura. Quem vai, né, só? 6 metros. Só é um andane preparado por bolinha com 6 metros. Então vamos ao primeiro produto, querido telespectador. O material de cristal no papel bolha. Por favor, eu pedirei para que nossos fantásticos e editores dessem um feste para que não fiquem essa chavice para o telespectador. Por favor, um feste. Muito bem. Você acompanhou esta... Você acha o processo de embalagem? Agora eu pedirei para que você, professor Sero, subisse ao alto do nosso... Da nossa... E os trampolim? Vamos lá. A iguara, por favor. A iguara. Por favor, você abarre lá. E vamos lançar os cristais para ver se Saberina Sato vai estar bem protegida com esse plástico bolha. Vamos lá, professor. Vamos lá. Eu não tenho medo de altura. Vamos lá, professor. Muita calma. Vai estar o professor Cirilo. Eu vou ir aí. Rapidez, facilidade, professor. Meu, não dá para subir aqui. Não dá, professor. Isso aqui vai cair para trás, inimigo. Como não dá, pô? Isso aqui vai cair para trás. Você está brincando. Você vai cair. Isso aqui vai cair para trás. Você vai cair. Vai, pô. Vai. Isso aqui vai cair para trás, pô. Puta, eu vou te contar. Vai lá, meu. Você vai cair para trás, pô. Não vai cair. Ô, emílio, o bagulho está balançando para trás. Não vai cair, meu. Está maluco. Ô, vai cair essa p***. Vai cair, bolinha, isso aqui. Vai, vai, cagão. Vai, cagão. Não é cagão, não. Isso aqui não vai aguentar meu peso nem p***. Vai, então deixa o bolinha subir. Não, não. Vai, meu. Então, m**** que eu vou. Não vai. Não vai. Amarelou, amarelou. Não é que dá medo. Não é medo. Como não é medo? Não é medo, emílio. O bagulho não está firme. Passou para a bolinha. Meu Deus, vai cair. Está com medo. Chama minha mãe. Não. Quem pode economizar a verba de produção? Vejam que nossa equipe totalmente todos se borrando. Vamos lá, primeiro produto. Aí estão os cristais. Vejam o processo. E tecnologia do processo. Vamos lá, atenção. Jome o mais alto que você puder. Ah, eu acho que não quebra. Não quebra. Aqui estão os cristais. Vamos a mais um produto, evidentemente, para testar a segurança do plástico bolha. Temos aqui um televisor. Força, abriu, rapa. Atenção. Então, vamos ajudar aqui. Muito bem. Agora vamos ao bolo. É um bolo de marshmallow, padrão mármore. Nós colocaremos dentro da caixinha. Vamos lá. O bolo está todo cagado. Agora vamos analisar produto a produto. Esses são os cristais que foram arremessados, de uma altura de 6 metros, totalmente protegidos, com plástico bolha. Notem a eficiência desse produto e realmente nenhum produto... Opa! 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 Totalmente danificado. Notem que o jarro foi para assar. A fruteira. Fruteira perfeita! Aê! Vamos aplaudir a fruteira. A taça. Passa perfeita! Fruteira foi para a saca. Panta aquela baia. Reganhou a fruteira. Uma baia, por favor. A japonesa daqui a pouquinho vai saltar as cataratas do Iguaçu. Vamos agora ao televisor. Minho. Olha, o televisor 100% arregaçado. Televisor 100% de fracasso. Vamos ver o que aconteceu com o bolo. Olha, o bolo achatou. Mas há uma possibilidade. Não chegamos a conclusão nenhuma. Zero. Ou seja, 50% dos produtos parecem que resistiram. Perfeito. 50% foram para a sacola. Exatamente. Exatamente. Então a Sabrina tem 50% de possibilidades de morrer e se quebrar ou sobreviver. E 50% de possibilidades de sobreviver. Exatamente. Dito isso, para terminarmos este quadro de uma maneira lúdica, de uma maneira elegante, vamos agora apresentar a Vaquinha Sato. E lá está. A Vaquinha Sato vai fazer um salve ornamental segurando um guarda-salve. A Vaquinha Sato vai fazer um salve ornamental segurando um guarda-salve. A Vaquinha Sato vai fazer um salve ornamental segurando um guarda-salve. A Vaquinha Sato vai fazer um salve ornamental segurando um guarda-salve. A luz funciona mais ou menos. Outros mais ou menos. Mas também tem a feita de vidro, né? Mas são todos objetos. Eu sou uma pessoa que eu mexo, olha. Essa é a pessoa que eu mexo. É verdade. Eu tenho carne e osso. Bom, daqui a pouquinho aqui dentro do Pânico na TV, você vai ver Sabrina Sato desafiando a maior queda d'água natural do mundo. Os populares enlouquecendo. É o Pânico na TV. Vem cá, vem cá, Vixané. Vem cá, você. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Mas parece que o Silvio Santos e o repórter Pesco tiveram um grande encontro com o apresentador de Pesco. Quem foi esse apresentador? Eu já fiquei sabendo que se aprontaram lá com aquele apresentador de Pesco chamado Fausto Silvia. Olha o louco, meu. E o Fausto Silvia. Silvia é a minha vida de número um. Eu tô fazendo muito lula, eu tô pegando, entendeu? Acho que isso só vem trabalhar de ressaca, mas olha assim. Então agora você de casa, você no auditório vai acompanhar o grande encontro. O repórter mesmo, o Silvio Santos e o apresentador, rei dos tubôs, Fausto Silvia. Roda aí. Roda aí. O campeão do Pânico na TV. Um leilão de gado com pessoas muito famosas.